Terra, velocidade e adrenalina, a combinação perfeita para um fim de semana radical na cidade de Bragança. Mais de 80 pilotos portugueses e 40 espanhóis lutaram pelo troféu do Nordeste nas categorias de 2 e de 4 rodas. Dinamizar a economia local é um dos objetivos deste evento. O nosso objetivo, quando começámos com esta iniciativa, era precisamente fazer mexer uma economia que estava um pouco parada, ligada aos esportes motorizados. Há muita gente a andar de moto ao fim de semana, mas não havia quem conjugasse todos estes praticantes num evento. Há muito tempo que os pilotos pediam que se fizesse alguma coisa aqui na região. Decidimos avançar para um troféu, recuperar uma ideia que surgiu há 13 anos. Há 13 anos, em 2003, fez-se a primeira edição. Não se voltou a fazer. Recuperámos essa ideia e voltou desta vez o troféu do Nordeste com outra envergadura e esperamos para continuar. Estas provas surgem no seguimento das provas realizadas anteriormente, em Vimioso e em Vinhais, sendo esta, afinal, mais uma aposta de cidade de Bragança na área do desporto. Bragança tem vindo a apostar imenso naquilo que tem a ver com as atividades de âmbito desportivo e, neste caso concreto, nas atividades motorizadas. Já no verão, durante o verão, se organizou uma prova extremamente importante ao nível do desporto motorizado, mais concretamente de quatro rodas, pese embora hoje tivesse sido já de duas e também de quatro rodas, com a participação de pilotos internacionais, o que significa que estão reunidas as condições para a Bragança continuar a acolher este tipo de eventos, que promovem a cidade, promovem também e chamam pessoas a visitar o nosso território. O piloto Miguel Fernandes foi o vencedor na categoria de duas rodas. Foi dura, foi, pronto, suada, mas no fim consegui uma certa vantagem para o segundo classificado e, pronto, tranquilo, sem problemas, sem erros, sem avareias, era isso que eu queria e consegui o objetivo. Já na classe de quatro rodas, foi Tony Cunha quem alcançou o primeiro lugar do pódio. A pista estava mesmo, mesmo acessível. Foi apenas ser hora e meia, era mais hora e meia, três horas. Não, a pista estava mesmo cinco estrelas, por acaso, estão de parabéns. Um evento que divulga a região, atraindo dezenas de pilotos e adeptos da modalidade, vindos do país vizinho e de vários pontos de Portugal. Metade dos participantes, sensivelmente, são espanhóis, vêm de muito longe, não são espanhóis aqui ao lado da fronteira, vêm de muito longe, mais de 300 quilómetros. Temos participantes de Sória, de Burgos, de Valladolid, de muitas zonas de Espanha. Temos pilotos de Portugal, de todo o país, vêm pilotos de Lisboa, do Minho, da região do Porto, do Douro. Portanto, é um troféu que rapidamente teve um grande acolhimento por parte dos pilotos e isso é bom para a nossa região porque é falada, não só pelo nome do troféu, mas porque as pessoas depois vêm e conhecem a região. Vêm no dia anterior, muitas vezes, ficam para o dia seguinte na prova, gastam dinheiro aqui no nosso comércio, nas nossas empresas e é isso que nos interessa, é potenciar este tipo de economia, divulgar um bocadinho mais a nossa região. A cidade de Bragança a receber o troféu do TT Nordeste e com ele a euforia e adrenalina típicas das provas de todo o terreno. A cidade de Bragança a receber o troféu do TT Nordeste